Continuando o vídeo anterior, para que os órgãos a gente estimula aqui, principalmente cervical e início de torácica, para desfazer a inflamação entre as vértebras, para que sem a inflamação, sem o edema, o nervo que desce do cérebro vai enervar corretamente tanto os bracinhos da Sophie, quanto principalmente os órgãos vitais, os órgãos internos, tá bom? Então, justamente para ela não ficar o que? Fraquinha do coração, do pulmão, do diafragma, que são órgãos o que? Que conferem a vida, então para mim isso é mais importante, essa inervação adequada dos órgãos internos, do que propriamente a reabilitação motora, tá? Mas a gente faz isso concomitantemente, em conjunto, tá bom? Para ela ficar calminha e ela é idosinha, a gente começou hoje pela mocha bustão. Nós iremos em outras sessões realizar a eletroacupuntura, a eletroestimulação, a gente vai mudando o foco do quê? Do estímulo, para a gente ir melhorando ela, mesmo que idosinha, para diminuir a dor, diminuir a inflamação, para que o nervo flua direitinho e tem os bônus aí, que a acupuntura libera serotonina, olha só como que o bichinho fica calminho e também aumenta a imunidade, tá bom? Então aí a gente vai fazendo os vídeos e vocês vão acompanhando aí todas as explicações, que é muito importante, né? Para a gente disseminar boas informações e ajudar muitos tutores, né? Que a gente fica muito, muito preocupado, porque esses bichinhos assim são a nossa vida.